Vamos falar de moda masculina? Vamos falar de A Nacional, do meu amigo Palmiro, que sempre separa peças lindas pra vocês que assistem o Shopping Mix. Esfriou, né? A gente precisa de uma jaquetinha, aqui tem várias. Olha só que linda, a partir de 229 você tem vários modelos, olha, desde os mais tradicionais, com cores que combinam com tudo, um tecido super gostoso. Essa daqui, ó, que é toda matelassé, ela fica linda no corpo, tá super em alta, né? E ela é bem quentinha, ela tem o capuz, mas você pode, se você preferir, você pode estar retirando, ela tem essa possibilidade, tá? Tem assim, nessa cor também da PR Cardan. Blusinha de malinha, de lã, né? Olha que gostoso. Um tecido com toque bem diferenciado, as cores super neutra, de 168% e R$19,90, tá? Olha só, essa aqui no azul e essa aqui no preto pra vocês. Jeans, eu adoro falar desse jeans, porque tem uma aceitação, assim, de quase 100%. É uma modelagem aqui do Palmeiro, então ele, tudo que ele escutou a vida inteira, né? De reclamação ou de, falando bem do corte, ele uniu e criou esse corte de costas jeans que veste todo tipo de homem. Ele tem cos alto, são as pernas retas, então é bem tradicional pra quem curte, tá? E aí você tem aqui as opções de estonagem por apenas R$199,90. Tem essas calças aqui por R$249,90, que já tem, né? O bolso, um corte de alfaiataria, ele é de brim, aí você pode colocar uma camisa, fica super elegante, uma polo, colocar os coletes com esse frio. E aqui tem mais, olha. Esse modelo também é lindo, clássico, olha o bolso de trás, de frente. Ele veste muito bem e esse aqui também é do Palmeiro, tá? Esse R$249,90. Então não perca tempo, é uma ótima oportunidade pra você, homem, que gosta de se vestir bem, tá precisando de casaquinho, que tá fazendo frio e tudo mais, pode vir aqui porque tem várias marcas, modelos e qualidade em todas elas, tá? A Nacional já tá há muitos anos no nosso mercado aqui no centro da cidade, Moraes Barros, número 865. O telefone, vamos lá, 991707511. É o WhatsApp da loja, você pode estar conversando com as meninas através do 991707511. E também lembrando que tem o Instagram que tá aí no teu vídeo, tá? Moda masculina é aqui na A Nacional.